Jogos pela oitava rodada do Campeonato Cearense. Confira os principais lances. Abrindo a rodada do sábado, Guarani de Sobral e Itapipoca fizeram o jogo dos desesperados no Junco. E perdesse ficaria sem chances de classificação para a próxima fase. O Guaraçol começou pressionando, mas sempre para... ...Motão está aqui hoje. Bom bom, irmão, sem coroa, tudo bem. É uma alegria muito grande. E a festa de fortaleza com o meu André... ...divertiu no último bailinho de pré-carnaval. Mas a folia vai continuar durante os quatro dias de graça. O pré-carnaval do passeio público parecia mais uma reunião de super-heróis. Tinha o Batman querendo subir em árvore, super-homem e até a Mulher Maravilha. Os pais capricharam nas fantasias. Tinha o Batman querendo subir em árvore, super-heróis. E aí... E aí... E aí...